...imperdível a todos vocês. A partir do dia 10 de setembro, às 10 horas da manhã, nós vamos inaugurar a nova Rádio Boas Novas. Com a sua nova programação, uma nova equipe, novos locutores, equipe de jornalismo, repórteres de rua, e você não pode ficar fora dessa. Dia 10 de setembro, às 10 da manhã, Rádio Boas Novas, 105.9 FM. Eu aguardo por vocês.